Olá, oi, al, hã? Estão aí? Estão ou não estão? Estão que eu ouço os vossos bronquios a guinchar. Podem aparecer. Como é que estão as coisas mais biduxas e fofas do padrinho Nogueira? Isso, vocês não desistem. Já vamos para o sétimo ano do tubo de ensaio. Sete. O número mágico dos chineses e o preferido dos pedófilos. Ui, já está. Começou. O tubo voltou. Já está a roçar o mau gosto. Que saudades, hã? Mais ou menos, não é? Está assim um clima um bocadinho esquisito entre nós, não está? Descontraiam-se. Até parece que são vocês que estão a fazer isto nus. Só com uma sunga feita de lego. Eu já não estava convosco desde dia 30 de junho. Foi há muito. A última vez que estivemos juntos o Gaspar era um grande ministro. O Portas um político credível. E Cavaco Silva nunca tinha tido uma cagarra a evacuar na sua mão. Sacanitas, hã? Estiveram todos à espera que o tubo acabasse. Onde é que ia encher chouriços com a testa durante o mês todo de julho, com temas de treta. E logo desliguei a ficha. Começaram a atirar com fruto uns aos outros. Fica aquela sensação como quando saís da festa mais cedo porque estava fraquinha. E depois contam-te que aquilo ficou uma loucura e que aquela boa zona loira da festa tirou a roupa e fez sexo com um esquilo de óculos em cima da mesa dos croquetes. Não se faz. Posto isto, e como estes temas estão todos ultrapassados, resta-me aproveitar esta semana do regresso para pôr em dia os temas importantes que dominaram estas férias. Vocês já viram a Fanny? Ui, a Fanny está a metade do que era. Fica esquecido. Parece que deixou de estar quitada. Tirou o contentor em meio de maninhas e gordura das pernas, do abdómen e dos braços. Está estranha. Parece um detalhe à segunda-feira. Mas acho que ela fez bem. Eu sempre achei que a Fanny tinha duas hipóteses. Ou lhe cortava metade da gordura ou acrescentava um feijão branco. Mas atenção que esta notícia da Fanny mexeu com as minhas férias. Eu passei as tardes a comer caracóis com uma palhinha e a pensar o que é que os médicos teriam feito com a outra metade da Fanny. Até que se me fez luz quando vi a Rita Pereira a dançar na TVI. Ou é do calor ou a Rita Pereira está diferente. É como se tivesse mandado o rabo ao ginásio para encher. Aqueles glúteos são uma máquina de matar. Aqueles não são nádegas. Aqueles são dois porteiros de discoteca. E quem é que já foi ver o filme A Gaiola Dourada? Quem é que disse Moá? Eu ainda não fui. Quero ir ver. Mas como dizem que nesta altura há muitos imigrantes a assistir eu tenho evitado ir com receio de acidentes de trânsito à saída e entrada do cinema. Eu só vi o trailer. Mas acho que há grandes hipóteses da Maria Vieira conquistar Hollywood e tirar os papéis de mexicano mau ao Joaquim Almeida. Pelos temas que eu estou a abordar vocês já devem ter percebido que eu nestas férias o tive preso e só me deram pão e água e o correio da manhã. Mas não sou maluco se disser que quem bombou mais estas férias foi a cara Judito de Sousa. Quando eu vi aquela foto da Judito com um biquíni branco tipo cortinado a primeira coisa que eu pensei foi Ai, que horror! A Judito estava na Quinta do Lago e foi atacada no pipi por uma alforreca. Depois vi que ele era tecido. E então ainda fiquei mais chocado. Como é que a jornalista Judito de Sousa pode fazer descaradamente publicidade à Lindor? O que era aquilo? Ela ainda não tem idade para usar a fralda. Eu não percebo a utilidade daquilo. Se ela estivesse muito apertadinha e a água é como todos fazem. E pronto. Por agora acabou o vosso tempo. Amanhã continuamos. Vá, tudo a andar. Por hoje chega domingos. Amanhã voltamos com mais temas de verão. Sendo que a Judito é uma espécie de festival de bandas. Sim? Adeus!